Agora, Alckmin, sabe por que o povo vai nos eleger? Porque o Brasil está precisando de nós para consertar esse país. Nós queremos provar que nós vamos reduzir a inflação. Nós vamos provar que nós vamos aumentar o salário mínimo. Nós vamos provar que vamos estabelecer uma regra de funcionamento do capital e trabalho que ninguém possa se sentir escravizado. Nós vamos provar que o pequeno e o médio agricultor vão viver dignamente do resultado do seu trabalho. E se for necessário, o governo vai estabelecer preço mínimo. E se for necessário, o PC vai fazer estoque através da Conab para que a gente possa regular o preço. E se for necessário, a gente vai comprar a agricultura do pequeno agricultor para distribuir nas escolas como nós fizemos tantas vezes. Nós vamos ter algo que fazer um milagre.